Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Ah, vou trazer nesse vídeo aqui como conseguir três armas lendárias em orais ou um zílio da... Que são essas aqui, ó. O arco de guerra da ordem, o lança-corda da ordem, e o estilingue explosivo da ordem. Tem uma série de coisas que tem que ser feitas, mas olha, são três armas que valem muito a pena ter. Uma delas aqui é o estilingue, vai ver que ele é douradinho ali. O outro é o arco. Agora que você salvou o Espiritamento, talvez o Rei Sol encerre a Guerra Civil de uma vez por todas. O fio lança-corda. Eles possuem ótimos danos, e cada um deles possui três slots de melhorias de bobinas, com bobinas. Para conseguir isso aqui, existe a seguinte situação. Em primeiro lugar, você tem que fazer os campos de caça, que são estes cinco aqui, ó. Esse aqui, campos de caça de gelóides e é da DLC, não precisa. Tem que fazer o campo de caça dos Nora, do Vale Unido, Grande Rio, Campos do Sol e das Pederneiras. No mapa, eles ficam localizados nos seguintes locais, ó. Deixa eu ocultar tudo aqui, para deixar somente os campos de caça. Aí eu tenho que deixar os caldeirões também, porque para um deles é necessário um caldeirão para poder converter máquinas. Os campos de caça tem aqui, o da região dos Nora. Aqui, o do Vale. Aqui, o do Grande Rio. Campos do Sol. E o das Pederneiras. No momento que você faz um, aconselha a ir atrás do Sol Ardente em cada um deles, tá? Cada um deles possui três missões que precisam ser feitas e são características de cada região. Então, um deles vai ser mais porradaria, outro mais furtivo, outro mais estratégico e com máquinas diferentes e todos eles é com o tempo. Então, se tu conseguir, no tempo hábil para a sua ordente, tu recebe liberação para o próximo campo de caça. E quando tu finaliza os cinco, tu consegue um indulto para ir para a ordem dos caçadores. Só que tem uma situação aqui, deixa eu ver, deste daqui, do campo de caça, dos campos do Sol. Existem duas provas nele, que uma é devastador versus máquinas e tirânico versus devastador. Para isso, você vai ter que ter dois caldeirões finalizados, que é o RHO e o Zeta. O RHO, ele está aqui e o Zeta está aqui. Por quê? Catálogo de máquinas. Se nós formos pegar aqui o devastador, a conversão dele está ali escrito à esquerda, no topo, conversão no caldeirão RHO. RHO e do tirânico. Roubaram o tirânico daqui, peraí. Cadê o tirânico? Está aqui o tirânico. Caldeirão, conversão Zeta. Porque nessas duas provas, vocês vão ter que converter as máquinas para poder lutar contra outras ou te ajudar a vencer a prova. Depois de tudo isso feito, venham aqui em Meridiana. Existe uma fogueira aqui embaixo que vocês podem fazer fast travel. eu vou pegar exatamente a localização da fogueira. A fogueira que vocês chegam é essa aqui. Chegar nessa fogueira, nós vamos passear no parque para ir na ordem dos caçadores. Vamos acelerar um pouquinho, colocar a Dona Eloy a correr um pouquinho. Passamos por baixo aqui deste local e chegamos no caldeirão, no caldeirão. E chegamos na ordem dos caçadores. Aqui vai ter aquela moça, aquela NPC. que se chama AIDABA. Ela vai fornecer para vocês em troca do indulto da ordem, dos campos de caça. Cada um deles você vai receber uma premiação e essa premiação você vai trocar com ela por estas armas. A princípio, gente, é isso, barbada, show de bola, tranquilo. É trabalhoso, sim, mas está tudo dentro ali da campanha principal. Tem como sair da campanha principal em determinados momentos, porque é assim, não tem como sair fazendo de início isso tudo. mas o que eu aconselho, no momento que chegarem próximo aqui do campo de caça do Vale Unido, já o façam, assim como o do campo do Osnora, já o façam. Os outros vocês vão precisar passar por Meridiana, que tem duas entradas, é uma entrada aqui ou uma outra entrada aqui. Quando vocês tiverem acesso à Meridiana, que vai ser na campanha principal, vocês já podem correr atrás tanto dos campos de caça, tanto quanto dos caldeirões. Aqui está no mapa todos eles localizados. Certo, pessoas? Um abraço e até mais. Espero ter ajudado. Fui!